Em Holanda, sabes que... Holanda é em Bersedã. Uma coisa que é muito grande são coffee shops e isso tudo. Sabes disso ou não? Já foste lá? Já podemos falar em holandês? Nei. Sabes algumas palavras? Algumas palavras que eu uso dentro de campo, mas não muitas. Como foram as férias? Foram bem? Sim, foram bem. Aproveitei bem em casa junto com a minha família. Foste ao Brasil? Sim. Estás aqui agora um ano e meio em Bersedão. Disseste no início que era difícil adaptar. Está tudo melhor agora? Sim. Difícil porque eu nunca tinha saído do... jogado fora do Brasil em outra equipe, sempre em São Paulo. Mas eu acho que em toda equipe é um pouco difícil no início ou na adaptação, mas nenhum problema. Antes nunca tinha ido para nenhum país da Europa. Agora moras em Eiberg? Sim. Gostas lá? Sim, sim. Bem tranquilo, bem legal. Moras sozinho ou com família? Sim, eu fico sozinho, mas sempre alguém da minha família vem, fica um tempo, aí troca, vem outro alguém da minha família. Eu acho que é isso que é bom, que faz você se sentir em casa. Agora também estás em Holanda, já tens namorado ou não? Sim. Sim? Sim. É holandesa? Não. Alemã. Não gostas dos holandeses? Prefiro alemã. Tens muito de treinar no Ajax, tens jogar jogos, mas também há tempo para relaxar. O que é que fazes quando relaxares? Eu acho que não estás em casa toda semana. Para relaxar, eu assisto um jogo, agora que estou tendo Copa, fico mais assistindo o jogo, saio na cidade, sempre bem tranquilo. É uma vida tranquila? Sim. De futebolista? Sim. Mas isso também é por causa que o clube diz que não podes fazer muito ou tu és assim? Não, eu sou assim mesmo. Já descobriste toda a cidade de Amsterdam ou não? Eu acho que sim. Pois está a todos os lados? Como? Tipo, em Holanda sabes que, Holanda e Amsterdam, uma coisa que é muito grande são coffee shops e isso tudo. Sabes disso ou não? Já foste lá? Não, já passei em frente já. Mas nunca entraste para ver como é que é? Não, mas em todo lugar que eu vou tem um que eu passo em frente, sempre tem. O que é que achas disso? Que isso é tudo legal em Holanda? É diferente, né? Não era assim no Brasil? Não, mas não tenho nada contra, não. No Instagram e no Facebook, parece que estás sempre a divertir-te. Um momento o teu cabelo estava vermelho, mas quando estás aqui comigo és um bocado calmo. O que é que é a diferença? Ah, é que eu acho que quando estou com meus amigos eu sou mais solto. Procuro, fico mais tranquilo, mais relaxado. Tu fazes isso tudo? Pões tudo no Instagram ou há alguém que faz isso para ti? Tem um rapaz que trabalha junto comigo, que faz junto comigo também. Mas ele é mais de coisa dentro de campo, de futebol. Eu, da minha vida particular, eu que publico. Agora sobre o Mundial, eu acho que estás a ver muito os jogos. O que é que esperas do Brasil? O que é que eles vão fazer? Ah, eu acho que o Brasil está bem forte. Tem um time muito bom. O ataque eu acho que é um dos melhores ataques da Copa. Mas o que é que a tua namorada achou da Alemanha? Ela, quando a Alemanha saiu, eu já estava aqui já. Acho que ela chorou um pouquinho. E depois tu faz, ah, é assim, porque foi o 7-1, né? Ainda disseste a ela, é pá, a vida é assim. É, um dia você ganha, outro dia você perde. Exatamente. Agora, no Brasil, ainda não fizeste estreia. Quando é que é possível para ti jogar com a seleção nacional? Ah, quando eu estiver. É num nível bom para jogar ainda. Acha que ainda não tens? Não, acho que ainda... Os que estão lá ainda estão em um nível bem acima do meu. Mas eu trabalho forte, procuro evoluir a cada dia para, se um dia chegar a minha oportunidade, eu estar preparado. Mas o que é que achas do futebol holandês? Veja os jogos deles ou não? Sim. Ah, está em processo de reformulação. Tem muitos jogadores jovens, de qualidade. Daqui a alguns anos vai ter uma seleção muito forte. Porque os jovens que estão vindo agora têm muito potencial. E se o Brasil ganhar o Mundial, há uma grande festa na casa do Narejo? Ainda não pensei, mas acho que sim. Sim. O Heiberg, todos vão ouvir em Heiberg. Heiberg vai parar. O meu pai vive no Heiberg, ele vai ver. É, seu pai não vai dormir. Quando vejo em Brasil, quando andes na estrada, as pessoas pensam, ah, é o Narejo ou ainda não tens isso? Sim, sim. Ainda é mais do que eu esperava. Por ter feito apenas oito jogos no São Paulo, eu pensava que tanta gente não ia me conhecer no Brasil, mas bastante gente me conhece, sim. E os fãs são diferentes ou não? Ou é a mesma coisa aqui também? Não, são a mesma coisa. Uns um pouquinho mais louco, uns mais tranquilo, mas... Gostas disso, de louco ou não? Ah, quando vem... Quando ganhaste é bom para... É, sim. Quando ganha tudo é bom. Quando é que sabias que podias jogar futebol de alto nível? Ah, de uns 17 para uns 18 anos. Isso é tarde ou não? Sim, mas quando eu era mais novo, eu já estava no São Paulo, mas jogava, não pensava muito no futuro, só ia lá e jogava. Entende? Agora, dois anos depois, eles pegaram muito dinheiro para ti. Pensas nisso, que tu tens um grande valor de milhões de euros? Já é um grande passo que eu conquistei na minha vida, como profissional. Mas eu não... Sei que já foi um grande passo, mas eu não quero parar por aqui. Acho que ainda tenho muito a conquistar. Ainda podes ter mais valor. Mais valor, conquistar títulos, porque ainda não conquistei nenhum título em minha carreira. É difícil ter muito dinheiro quando és novo? Ajudo em casa, mas não tenho dinheiro. Não? Não tens muito? Não. Disseram que tu compraste uma casa em Brasil, com piscina? Não, ainda não. Ah, mas... Ainda é aluguel, mas mais para frente eu vou comprar, sim. Queres comprar uma casa lá? É. Para a minha família toda. Para toda a família? Já. É. Tens quantos irmãos e irmãs? Tenho um irmão e três irmãs. Três irmãs. E queres comprar uma casa para eles todos? Para todo mundo. Sem dúvida ouviste que o Justin Clavett foi para Roma. O que é que achas disso, dessa transferência? Um grande jogador, muito novo ainda. Esse ano eu sei que ele vai ser bem melhor. É uma grande perda que nós temos, mas também temos grandes jogadores dentro do clube. Vai fazer falta, sim, mas seguir a vida. Ela era o teu amigo? Sim, sim. Falavas com o Elson para se ele devia ir à Itália? Não, quem sabe do futuro é ele, a família dele. Eu só procurava ajudar dentro de campo, como ele me ajudava. Disseram que havia um clube alemão para ti, mas tu querias ficar em Amsterdã? Não chegou nada de oficial para mim, só especulações. E eu ainda tenho muito de evoluir aqui. Quero conquistar algum título com essa camisa. Não penso em sair agora. Como vai ganhar o Ajax este ano? Espero... Estou trabalhando forte, quero ganhar algum título esta temporada. Trabalhar, chegar, ir bem em todas as competições que competimos. Eu quero conquistar um título. Eu acho que é apenas como você está. E se você não está tranquilo, você não pode jogar em uma arena para 50.000 homens. Então, eu acho que eles vão com todas as situações muito tranquilo. Então, eu acho que é um... Obrigado.